Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tempo pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Meu viver Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu braço Vou querer me matar Vento vem fin Vento vem Vento vem Vento vem Amém.